Uma ação conjunta da SEDEC, Secretaria de Defesa Cidadã de Belo Jardim e o 15º Batalhão de Polícia Militar, conseguiu tirar de circulação uma quadrilha que estava praticando vários assaltos aqui na região. Há alguns dias, eles assaltaram uma joalheria no centro aqui do município. E diante das imagens capturadas pelo sistema de video-monitoramento da SEDEC, foi possível identificar o veículo e a placa. E diante das informações, o 15º Batalhão conseguiu iniciar as investigações. Mas, anteontem, foi detectado pelo sistema de inteligência do 15º Batalhão que este veículo, junto com os possíveis autores do assalto aqui em Belo Jardim, estariam se dirigindo de pesqueira ao nosso município. E eles interceptaram esse veículo ali próximo à Lagoa da Chave, que agora é Vila São Francisco de Assis. Houve uma troca de tiros e cinco pessoas foram detidas. Dessas cinco, duas eram mulheres, uma menor de idade, e elas foram liberadas. Mas, um dos envolvidos ficou ferido e foi transferido para o hospital em Caruaru. E os outros ficaram à disposição da Justiça. Nós conversamos aqui com o Coronel Souza, que ele é responsável pela SEDEC, o secretário desta pasta, e vai falar um pouco mais sobre a importância do video-monitoramento. Confira. Justamente, Ricardo, e a gente quer aqui enaltecer, primeiramente, o trabalho da nossa honrosa Polícia Militar, na qual eu fiz parte do serviço ativo durante 30 anos e ainda estou fazendo parte na Reserva Remunerada, mas hoje como secretário de Defesa Cidadã, aqui em Belo Jardim, na gestão de Gilvando Estrela. E também quero enaltecer o trabalho das câmaras de segurança, do monitoramento de segurança, que é fundamental para uma cidade que, tardiamente, conseguiu colocar as câmaras, porque foi uma promessa de alguns gestores anteriores que não conseguiram realizar, mas nada é feito de maneira que não seja o momento propício e adequado. Hoje nós temos mais de 30 ruas que são monitoradas por câmaras, isso é uma parte do projeto que vai para mais de 40 ruas, mas temos mais da metade já implantadas, e que nesse caso específico, lá dessa joalheria que foi assaltada, o monitoramento de câmaras foi fundamental para que a Polícia Militar identificasse o veículo dos bandidos que foi utilizado nessa ação delituosa, eu creio que alguns dias atrás, e que na madrugada de ontem para hoje, eles já sabendo qual o veículo que foi utilizado no assalto, conseguiram então prender os bandidos que estavam praticando aquele delito, inclusive com a apreensão de armas de fogo, com a apreensão de droga, e a apreensão do próprio veículo que teria sido roubado. Então, isso é um trabalho que se encaixa. SEDEC, Prefeitura de Belo Jardim, e Polícia Militar, através do 15º Batalhão, com essa parceria. E eu digo mais, algumas pessoas são temerosas por essas câmaras, não é dizendo que as câmaras só servem para multar, não é só para isso. Pelo contrário, as câmaras, o seu principal objetivo é proporcionar a sensação de segurança para o cidadão. E nosso mote maior é justamente esse. Em segundo plano, é claro, organizar o trânsito de Belo Jardim, e como vocês viram, graças a Deus, é bem diferente do que era há quatro anos atrás. Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim, acesse nosso site, belojardim.com.br, portal ITV Belo Jardim, é a terra de músicos no ar. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e compartilhe.